E aí, Didi Lucas Mavagoski, cê tá doido? É o Juntos Clutes Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando M&M Vamos lá DJ Lucas Mavagoski lançou a braba Pode falar Por aí que já não penso em nós Mesmo sentindo falta dos lençóis Da minha cama Lembrança É o Novakoski É o Novakoski Paga logo a pensa de vida Vida Diferente das idade Minha preferida Sempre vou te pedir mais Toda que me ensina Sabe o Juntos Clutes Para a ponte da minha vida Vai acabar com o Juntos Clutes Vou pular o copo O Juntos Clutes Que foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar Desde quando joga lindo assim Consequente É o Novakoski É o Novakoski É o Novakoski É o Novakoski Me olha pra essa cara Pra eu saber se tá gostando Eu só quero te ver sentado Que carinho me olhando Sabe o fogo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha pra essa cara Pra saber se eu tô gostando Pra saber Que carinho me olhando Que carinho me olhando Que carinho me olhando Eu vou te empurrando Eu vou te empurrando Me olha pra essa cara Pra eu saber que tá gostando Vou tacar fogo nesse balão E vou descer pro bailão Com a peita do Mengão Que é mídia Para estucar dando condição Eu não tô sozinho não Eu tô com o Manu Zicão da Brasília E tu sabe bem como é o ritmo Sequência da Braba Foi nós que lançou Chama as amiguinha Que vai dar caô Dá caô Joga me provoca Que eu te salvo forte Imagina que serve É o Novakoski Joga me provoca Que eu te salvo forte Imagina que serve Que eu te salvo forte Joga me provoca Que eu te salvo forte Imagina que serve De semprante Joga me provoca Que eu te salvo forte Imagina que serve De semprante Joga me provoca Vou tacar fogão Nesse balão Vou dançar pro bailão Com a peita do Mengão Que é mídia Parece o Cadano Condição Eu não tô sozinho não Eu tô com o Manu Zicão da Brasília Tu sabe bem como é o ritmo Frequência da Braba Foi nós que lançou Chama as amiguinha Que vai dar caô Dá caô Ela gemeu quando eu botei dentro Pouco tá tocada No tapa no vento Pouco tá tocada No tapa no vento E aí, Didi, Lucas Novakoski, citado Ela gemeu quando eu botei dentro Pouco tá tocada No tapa Ela gemeu quando eu botei dentro Pouco tá tocada